Janta frugívora, simples, na mão, não precisa de mais nada. Eu amo coflor e brócolis com abacate, mas vocês já sabem disso. Bom, qual é a ideia dos vídeos? Já é o quarto vídeo, assiste o primeiro. Eu estou mostrando que dá para fazer uma mono-refeição, uma refeição sequencial, ou seja, comer um alimento por vez, sem misturar vários de uma só vez em uma salada. E mostrar quão simples é comer de forma natural, que isso aqui é comida real. O que você consegue comer cru, sem precisar queimar, misturar e salgar, faca, garfo, prato, talher, isso é comida. Então, a ideia é realmente mostrar que eu aqui, eu como milho cru. As pessoas não sabem porque elas não digerem os alimentos direito. Elas comem coisas indigestas em 20 misturas no prato ao mesmo tempo. Essa ideia aqui dá para mostrar, ó. Essa ideia que eu quero mostrar que dá para comer tudo cru, tem gosto, que é comestível, né? Com prazer, uma refeição simples, sem mistura, sem nada gourmet. Com a mão. Quer saber o que é alimento natural para nossa espécie? Que você consegue comer cru, com gosto, sem adulterar, sem misturar. E até comida que você dá para criança confiante. Porque a gente sabe que criança é uma doce, que é literalmente um desejo por frutos e vegetais. Olha lá, vou mostrar de novo, você já deve ter visto nos outros vídeos, mas... Olha, feijão crua. Feijão crua. Olha, ervilha crua. Olha como a baga está bem, bem, já clarinha. E olha como as ervilhas estão. Isso é paladar natural. Isso é realmente um indício de saúde. Se você não tem gosto de comer esses alimentos cruzes, in natura, com prazer... Seu paladar está pervertido e isso mostra realmente... Que você tem apetite e não fome real. Adoro ervilha. Adoro pimental também. E aí a gente faz assim, ó. Pega logo mais três folhas de alface. Um monte de coentro. Que pergunto. Metade do coentro que tem aqui. E... Faz assim. Pega uma rodela de tomate. Duas, né? Aqui tem bastante. Ó. Tomate cru. Hum, não entra. Hum. Esse tomate está bom para comer nada. O melhor que eu acho que é isso também. Comi quase toda a alface. Os tomates. Sobrou quatro tomates cerejas. Comi o abacate inteiro. Um milho e dois terços. Várias vagens de ervilha e de feijão de corda. E... Agora estou... Quebrei umas três castanhas de Pará. Olha aqui, ó. No martelo. Depois passei a faca. Ela sai perfeita. E... Vou complementar com... Um meio caqui para... Matar... Vontadezinha de doce no final. Olha o que é uma castanha de Pará fresca. Ela tem gosto de coco. Não é crocante. Ela é... Tem textura de coco. E... É completamente branca por dentro. Tem aquela... Aparência meio marrom. Não. Caqui é vida. Caqui é tipo muito vida. Eu amo caqui, sério. Como prometido, vamos falar de jejum. Primeiro de tudo... Se você ainda não assistiu o vídeo... Se você ainda não assistiu o documentário de jejum aqui no canal... Assiste. É imperdível. Já está com quase 550 mil visualizações. Eu recebo e-mails, mensagens todo dia falando que mudou a vida da pessoa. Eu acho que eu sou a pessoa no Brasil que pratico jejum intermitente conscientemente a nível científico há mais tempo. E pratico jejuns longos à base de água também. Já tem quase 14 anos que eu pratico jejuns. Então é uma boa experiência. Eu acho que eu tenho muito a agregar sobre o tópico. Primeiro de tudo... As pessoas assistem o documentário de jejum e elas querem... Por que eu não consigo fazer jejum? Por que é tão difícil? O primeiro de tudo, estilo de vida saudável. Por exemplo, plantas têm fibra que são correlacionadas a maiores níveis de saciedade. Não só o seu estômago fica bem cheio, como ela fermenta a fibra... O micro-organismo fermenta a fibra no final do sistema gastrointestinal, mexendo com mecanismos, hormônios de saciedade que vão indicar seu cérebro que estão saciados. Tem receptores estomacais que indicam também saciedade, entre vários outros fatores. Então, ah, e eu não consigo fazer jejum intermitente. Claro, você está andando por aí deficiente de fibra. As pessoas comem a média usual, eu acho que é menos de 15 gramas de fibra ao dia, 18, não lembro ao certo. Mas a recomendação é em torno de mais de 30 gramas. Só que uma pessoa vivendo uma dieta completamente integral, natural, chega a bater mais de 100 gramas de fibra ao dia. O que nossos próprios parentes paleolíticos, nossos ancestrais, comiam. Eles comiam mais de 105 gramas de fibra ao dia. Fibra? Uma dieta saudável? Ah, aí a gente vai para a fibra e você entende porque você não está querendo beliscar toda hora. Porque, literalmente, nós somos mais bactérias do que seres humanos. A gente tem mais DNA de bactéria dentro da gente do que de ser humano. Então, quando você não come uma dieta rica em fibra, você literalmente causa inanição, faz seu eu microbiano passar fome. E isso, obviamente, vai ter consequências em inúmeros níveis. Uma das razões é que, geralmente, você não consegue ficar em jejum intermitente. Provavelmente. Eu não sei o seu caso. Eu preciso de uma anamnese. Muita gente aqui me pergunta no canal. Ah, mas meu caso, etc. Eu sou nutricionista clínico. Eu só posso responder de acordo com um embasamento científico. E eu não posso dar palpites sobre a saúde de ninguém. Eu só posso, realmente, fazer recomendações para meus pacientes depois que eu li uma anamnese, depois que eu conheço o caso clínico do paciente. Então, nem pergunta aqui no canal alguma coisa do gênero, sobre você. Pode perguntar sobre qualquer coisa sem ser um caso clínico sobre você específico ou sobre alguma pessoa específica. Mas o outro parâmetro de jejum intermitente é, que eu acho muito importante, é a luz. Ver luz vai prejudicar, realmente, a você manter um jejum intermitente, principalmente noturno. Aí tem outros parâmetros, como não dormir direito. A qualidade de sono influencia os níveis de cortisol, que vão influenciar a grelina e leptina, que são dois hormônios. O hormônio da saciedade e o hormônio da fome. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, o hormônio da fome e da saciedade ficam desregulados e o hormônio do estresse fica lá em cima, se você não dorme direito. E aí, sim, nós sabemos que animais de laboratório são mais propensos a comer em excesso e comer comidas mais calóricas. O que vai desequilibrar novamente o seu metabolismo, né? Porque você vai querer comer mais, aí você vai começar a acumular gordura, você vai querer se exercitar menos e começa todo um desequilíbrio. Por isso que eu sempre ensino aos meus pacientes que, e o que eu aprendi com um dos meus principais mentores, sua saúde é tão forte quanto seu elo mais fraco. Ah, eu não estou conseguindo mudar de dieta. Talvez seja por causa do seu sono, sua atividade física, seu estresse, sua falta de suporte emocional, entre inúmeros outros fatores. Não é só a dieta, mas só que a dieta vai prejudicar, se você não tem uma dieta boa, vai prejudicar sua qualidade de atividade física, sua predisposição a se exercitar, vai prejudicar seu sono, vai prejudicar sua interação social e é tudo interligado. Então, tem inúmeros fatores que a gente tem que conversar para conseguir fazer um jejum intermitente de acordo. Jejum de água, realmente, eu só recomendo sob supervisão médica e higienista, o que as pessoas realmente não entendem. Mas, todo mundo quer saber, eu vou jejuar, eu vou levar a dieta, que nem eu sempre brinco. As pessoas me perguntam como levar uma dieta frugívora há 14 anos, porque sabem que eu sou bem sucedido. Aí, me veem às vezes em eventos veganos, etc, eu li seu livro, etc, eu quero comprar um livro. Aí eu falo, olha, leu a dieta do Eben, você tem que entender a didática científica, a compreensão do crudivorismo para poder praticar crudivorismo. Ela fala, não, não, eu já vi uma palestra sua, vi uns vídeos seus e agora eu sei tudo, eu só preciso de um livro de receita. Tendo uma receita, eu sei praticar. Seis meses depois eu encontro ela, ela fala, ah, mas é muito difícil, né? Eu ainda faço umas receitas, mas 100%, ela fala, bom, você conseguiria aprender a dançar tango com uma aula só vendo uma vez o professor e saiu dançando tango? Não, claro que não, tango é dificílimo. Assim como realmente fazer uma mudança completa, que a gente viveu de uma forma completamente anormal, dentro de uma cidade grande, tentar fazer uma, onde todo mundo faz ao contrário, tentar fazer uma mudança dessas, você precisa de embasamento, você precisa de estudo, você precisa se reciclar todo dia até você pegar o jeito. Minha recomendação em relação a entender mais sobre o jejum, primeiro de tudo começa lendo o Jejum Higienista e Cirurgia da Natureza. Eu não quero vender livro, ou melhor, eu quero, mas eu não preciso de vender livro. Eles já vendem muito bem se você não quiser comprar. Mas eu tenho certeza que facilitaria a vida de todas as pessoas, porque eu acho que é o livro mais atualizado a nível científico e prático a nível da literatura higienista também, não só a médica científica. Se você quer a minha opinião, estude sobre o que você quiser aprender. Sem estudo a gente realmente não consegue. Eu consegui fazer meus jejuns longos, etc, manter o jejum intermitente há 14 anos, que eu como por volta do meio-dia, como antes das 6 horas da tarde e parei. Geralmente, duas refeições ao dia. Tem um monte de dados científicos, vai ter outros vídeos aqui no canal recente, mais recente sobre o jejum intermitente. Tem alguns antigos, mas eu vou fazer algumas coisas bem científicas. Entretanto, o que eu vou te recomendar é começa lendo o Jejum Higienista e Cirurgia da Natureza. Tem outros bons livros lá fora, mas eu acho que não são tão atualizados quanto, como do Dr. Joe Furman e do Dr. Herbert Shelton, que foi o meu principal mentor junto com o Graham. O Dr. Douglas Graham da Dieta 801010, que eu traduzi o livro dele, está na Amazon. Então, jejum não é uma panaceia, ele não cura tudo. Você tem que aprender a viver de forma higienista, porque aprender a viver de forma higienista vai facilitar você a praticar o jejum, vai facilitar você entender o porquê que você está fazendo, vai facilitar o seu organismo te dar um neurofeedback, mostrar quando você precisa, o que você precisa fazer, etc. Se você faz um jejum de um dia, 10 dias, 20 dias, 30 dias medicamente supervisionado, obviamente, e depois volta para o seu estilo de vida usual, os benefícios do jejum são rapidamente perdidos. A questão é, o jejum, ele não é tudo. A gente tem que entender toda a matéria higienista, ou seja, só o ar, água, alimentos adaptados a nossa espécie, para facilitar o todo. Porque o jejum é, sinceramente, a forma mais eficaz e nada funciona tão bem quanto um jejum. Fato. Entretanto, perante a nossa perspectiva higienista, a gente ainda não tem dados clínicos, etc., eu não posso alegar isso, mas perante a perspectiva empírica clínica de médicos higienistas, nutricionistas higienistas, o jejum realmente é mais eficaz do que qualquer estilo de vida ou dieta. Mas a gente tem que entender que ele não corrige uma deficiência nutricional, por exemplo, você pode entrar em jejum e ele não vai corrigir se você sair do jejum e voltar a comer de forma errada, por exemplo. Ele não vai corrigir a falta de sol, a falta de atividade física e a coisa é ao longo da vida, não é só no presente momento, as pessoas acham, ah, eu vou fazer um jejum agora e vou... Não. É muito mais complexo do que isso, mas é muito mais simples do que isso. Estude o higienismo, aprenda a ciência da saúde, aprenda a viver saudavelmente. Te garanto, vai fazer toda a diferença na compreensão do jejum, na compreensão de qualquer coisa que você queira na sua vida. Gostou do vídeo? Começa compartilhando, dando um like e postando seus comentários aqui embaixo. Além disso, se cadastra no canal, se inscreve no canal caso você não tenha feito e aperta o sininho. E se você acha que eu tenho como te ajudar como nutricionista clínico, fica ligado na vinheta agora que vem o meu atendimento nutricional online durante a pandemia até dia 30 do 8. Retiros, dois retiros ao ano, sempre janeiro e julho, no Espaço Saúde Fugal, em Saquarela. Além de dois cursos culinários online, um para uma transição para um veganismo saudável e outro para uma transição para o prodivorismo mais saudável. e os sete livros já publicados. Esse, se você estiver se preocupado sobre jejum, são quase 200 páginas de referenciado a nível científico e é o que é de mais atualizado na literatura. Te garanto, se você quer praticar, leia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.